TLC é gente nova com rumos definidos, é vontade de mudar as coisas, é disponibilidade. TLC não é a perfeição, mas é um namoro firme com ela. TLC, minha gente, é vocação jovem num mundo meio acomodado. Levamos o Cristo, TLC, TLC, todos ligados no Cristo, TLC, TLC. T de treinamento, L de liderança, C de caridade na esperança de um mundo jovem que tem amor. Um só pensamento, uma só lembrança, uma só verdade e a confiança do mundo jovem no seu Senhor. Todos levamos o Cristo, TLC, TLC, todos ligados no Cristo, TLC, TLC. Todos reunidos, liderando gente, caminhando juntos, levando a paz desse mundo jovem que muito amou. Corações unidos e alegremente, vão bater-nos juntos, então as mãos ao irmão sem paz que não se importou. Todos levamos o Cristo, TLC, TLC, todos ligados no Cristo, TLC. No deserto do mundo, a vida de todo um povo pode depender de uma pequena fonte, um oásis que diga sim ao viajor cansado e tomado de alucinações. Na vastidão da vida, uma geração inteira pode depender de uma só palavra. Sim. Eu caminhava sem rumo certo, buscando sempre a felicidade. E de repente no meu deserto, eu vi brilhar a realidade. Achei a vida e o amor, no verde oásis do meu Senhor, e disse sim, 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 sim ao seu amor. Ao encontrar o meu rumo certo, cheguei mais perto da eternidade, abri meus olhos e vi o mundo, de amor profundo me fiz verdade. Achei a vida e o amor, no verde oásis do meu Senhor, e disse sim, 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 sim ao seu amor. Agora eu vou caminhando alegre, a minha vida eu já consagrei, e não há cruz que eu não carregue, com Jesus Cristo caminharei. Achei a vida e o amor, no verde oásis do meu Senhor, e disse sim, 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 sim ao seu amor. O mundo inteiro está convidado a marchar ao lado da nossa gente, e no deserto do seu passado, a vida nova estará presente. Achei a vida e o amor, no verde oásis do meu Senhor, e disse sim, 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 sim ao seu amor. Amor, 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 amor. Eu vou fazer um exercito de gente branca e de cor, e vou conquistar o mundo com a estratégia do amor. Ninguém vai ser dispensado, não. E venha com muito amor, pra dilatar as fronteiras do reino do meu Senhor. A juventude eu vou dar a mão, e premiar seu valor, sentinelas avançadas, do batalhão do amor. Crianças, eu mando carregar as chaves das munições, que não são armas que matam, mas abrem os corações. Os sérios eu quero premiar, medalhas, caixa na mão, e quem serviu com maior amor, receberá promoção. Eu vou fazer um exercito de gente branca e de cor, e vou conquistar o mundo, levando a paz o Senhor. Em ideal ninguém vive, e tem mais esta. Nosso ideal não é uma coisa, é uma pessoa. Jesus de Nazaré Aonde vai esta juventude, cantando cantos de amor e paz? Aonde vai esta juventude, que o mundo inteiro não satisfaz? A casa de Maria A casa de Maria, Maria forre, Maria forre, ao encontro do Senhor. Aonde vai esta gente amiga, que vai à frente do meu país? Aonde vai esta juventude, que de repente, chegou feliz? A casa de Maria, Maria correu, Maria correu, ao encontro do Senhor. Aonde vai esta gente amiga, levando a paz no seu coração? Gente pequena e gente grande, que vê no outro o seu irmão. A casa de Maria, Maria correu, Maria correu, ao encontro do Senhor. Aonde vai esta juventude, que faz do Cristo o seu ideal? Aonde vai esta gente nova, que traz no peito o amor total? A casa de Maria, Maria correu, Maria correu, ao encontro do Senhor.